O serviço de coleta seletiva já atende a todas as unidades de ensino da instituição em Uberlândia. Hoje estão instaladas cerca de 250 lixeiras como estas, nas cores verde e cinza. Elas são destinadas ao recolhimento tanto de material orgânico quanto de inorgânicos, diferenciados pela cor. A separação dos resíduos em basicamente orgânicos e inorgânicos fez com que nós, além de minimizarmos a quantidade de resíduos que estavam indo para o atelho sanitário, nós criamos oportunidade para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis terem condições de estarem triando esses inorgânicos nos galpões e consequentemente tivemos uma geração de emprego e geração de renda com a população mais necessitada. A medida no começo precisou de adaptação de hábitos dos próprios estudantes. Hoje a realidade é outra. Por aqui o que se vê é um comportamento de uso consciente. Acho que é muito importante, principalmente para manter o campus limpo, para ajudar na coleta seletiva do lixo. Acho que são coisas que agregam na faculdade, agregam na nossa cultura, porque a gente vive jogando coisas no chão. Ajuda na limpeza das meninas que limpam o campus, facilita. E é importante para manter a faculdade limpa e para criar a conscientização dos alunos de jogar lixo no lixo mesmo e não ficar jogando por aí. Ajuda também a reciclagem, que é um tema que está sendo muito abordado hoje em dia e com essa reciclagem o lixo está no lugar certo e ajuda não só a gente, como muita gente que vive desse lixo reciclado também e ajuda a preservar a natureza. No campus Santa Mônica está o maior número de cestas coletoras. São 114 unidades. Já no campus Umoarama são 58 e no Educação Física 36. O objetivo agora é ampliar o serviço para as unidades de Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Para efetivação do projeto, a universidade busca parcerias com o poder público municipal de cada cidade. Outras chamadas públicas individuais a princípio, de tal forma que ao final do processo todo nós teremos os prazos encaixando certinho e aí nós teremos condições de fazer uma chamada pública única que possa permitir que todas as cidades concorram e deem essa oportunidade para os cooperados. Em Uberlândia, duas cooperativas de reciclagem foram selecionadas por meio de edital para receberem os resíduos sólidos da universidade. A coleta é feita de segunda a sexta-feira e todo o material vem para depósito como esse aqui da Cooperativa de Recicladores de Uberlândia, a Coru. Por mês, as unidades recebem de 7 a 8 toneladas de material inorgânico da UFU, situação que permitiu até a expansão do local e a adesão de novos recicladores. Então, esse trabalho que a UFU está fazendo, se todas as empresas fizessem com as cooperativas de associação do Uberlândia, era maravilhoso demais que você podia trazer aqueles catadores que estão catando na rua para dentro do barracão. Então, facilita mais para nós, que ela paga pelo nosso serviço prestado. Para Dona Odete, os recicláveis trouxeram mudanças de vida. A renda familiar foi incrementada e as despesas de casa já não ficam mais no vermelho. É uma renda que aumentou mais o salário em casa, aumentou mais ajudar em casa.